Não vai ficar cedo, agora tá Não Não vai em pau, não Só que isso que a gente vai assistir não aparece o som, né? O do teu pai aparece Deve aparecer só direto no DVD Você tá dando aula? Agora mo 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 Ela dilita e faz pelas bonitas Irmãozinha com Mo E Não, fora da linha Ah, tá ensinando? É É porque não deu Faz aqui, ó Elas vão fazer ali depois Mo 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 Da Moeda 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 Agora que eu vou ver se o ditado está legal Todo mundo me entregando a folhinha Quem já acabou me entrega a folhinha Espera aí que eu vou ver O material da professora Você vai descarregar Tá bom, dá beijo, tchau Beijo, tchau Tchau, colega Você fez tudo errado Você vai ajudar elas? Mas só um pouco, tá? Tá acabando Agora vamos tentar escrever mala Vamos escrever mala Bem dia Mãe, isso direito Briga pra sua mãe, hein? Ainda vou chamar a sua mãe e seu pai pra vinheta Vou ver se tá com ele Se eu quiser se comportar dela Faz esse ar direito Vou acabar ligando pra sua mãe Pra você contar com o Jardim 3 Ela já tá no primeiro ano Coitadinha Ela é muito miúda Eu não sei o que fazer Ela vem de creche Né, Eduarda? Não vem de creche Fazer Sem mala direito E olha aqui Hoje eu vou mandar um monte de palavrinha Pra todo mundo treinar, hein? Sabe por quê? Pra quando for no outro ditado Tá craque Vai pra direito Má 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 Ela, gente Que linda, né? Que linda Ela não ficou a próxima aula Beijo, tchau Beijo, tchau, que eu tô terminando de lavar roupa Continua aí dando aula Beijo, tchau Beijo, tchau